O teu pai dirigiu também? Dirigiu muito, muito. Bom, meu pai dirigiu o pica-pau, cara. E ele dirigiu porque quando eu ganhei o teste, eu nunca tinha dublado. E aí, quando eu ganhei o teste, o diretor falou, tá louco, esse moleque vai fazer o filho do Garcia? Vai fazer o pica-pau? Não, não, tô fora. E aí meu pai assumiu a direção. Só que aí uma semana depois ele chamou nós dois ali no barzinho, no Tetel ali, o barzinho da esquina da BKS, da rua, do estúdio, pra me pedir desculpa. E isso foi muito legal. E eu nem sabia por que ele tava pedindo desculpa, né? Porque eu falei, pô, aí ele meio que me contou por quê. Porque ele não quis fazer, porque ele não acreditou no meu trabalho, né? Normal. Um cara que nunca fez nada pegar o pica-pau pra começar? É, começar na primeira divisão, né? Não é? Exatamente. Já era um sucesso. É, exato. E assim foi. E de tudo que você... Nós vamos passar por um monte dessa coisa que futebol, tá? Mas de tudo que você fez, assim, qual que é o teu personagem que você guarda favorito? Bom, cara, assim, personagem, sem dúvida nenhuma, o He-Man, né? É, né? É, porque é isso, cara. Porque adulto vira criança. Sabe como é que é? É, você... Você tem uma coisa... Te encontrar tem uma coisa meio estar na Disney. Porque você me remete a eu, criança. É maravilhoso isso. É, você tem uma coisa meio estar na Disney.